CLA 250, GLA 250 e Classe A 250. Na guerra que a gente tem entre os alemães de entrada dos modelos 4 cilindros, a gente está falando aqui dos concorrentes Audi A3 e BMW Série 1, os modelos da Mercedes não são famosos pelos seus ganhos de potência com remap. Isso porque a Mercedes tem uma filosofia um pouco diferente nos modelos de entrada se comparado, por exemplo, com os AMGs na questão de programação e exploração do potencial desse motor. A Mercedes já explora muito mais da capacidade física que esses motores têm de extrair potência, mas ainda tem margem. E a gente recebe aqui essa CLA 250 para fazer um serviço de pintura de para-choques, para fazer um reparo estético desse carro e ele está saindo aqui também com o nosso kit de estágio 1. Então vamos falar um pouquinho desse motor, o M270, que equipa a CLA 250. Vamos falar um pouco desses modelos 250 também, que tem algumas vantagens em relação à concorrência. E vamos falar também dos resultados dos nossos kits de estágio 1. Então, vem com a gente! Aqui nós temos o motor M270, 4 cilindros, injeção direta, turbo compressor, você já conhece a história. Vamos fazer um comparativo do que a Mercedes fez nesse motor com a concorrência, com o Audi A3 2.0 e a BMW Série 1, modelo 125. No A3 a gente tem o EA888 de terceira geração e na 125 nós temos o N20. Ok? Vamos analisar três áreas desse motor para fazer o comparativo aí, para ver aonde que esse cara se destaca em relação aos concorrentes. Na verdade, aqui a gente não tem muita coisa especial, mas tem sim diferença. Então vamos lá! Então primeiro, vamos analisar a própria turbina desse carro, certo? Aqui a Mercedes opta para uma wastegate mais tradicional, funcionada por um atuador pneumático, ok? Inclusive esse atuador, ele está começando a ser uma fonte de problemas para todos esses motores, dependente do modelo, 180, 200 ou 250, eles aquecem bastante e acaba rompendo o diafragma por causa da temperatura, ok? Programado ou não. Ali a gente tem um atuadorzinho pneumático e na concorrência a gente tem o N20 com as duas versões, uma primeira pneumática e depois ela foi atualizada por um atuador eletrônico, e o EA888 do A3 sempre teve uma wastegate eletrônica. O wastegate eletrônica, ela é muito superior em termos de construção e manter um certo nível de pressuration, um certo nível de pressão ali no coletor. Aqui a gente tem um sistema mais tradicional, mas essa turbina consegue construir bastante pressão. Desses três carros, essa aqui entrega a pressão sempre nas rotações mais baixas. O N20 é de baixas para médias e o EA888 de terceira geração é de um pouquinho mais para médias, ok? Depois vamos analisar aqui o sistema de combustível. Todos os de injeção direta, aqui a gente tem a bomba de alta, todos trabalham por volta de 200 bar de pressão. No EA888 de terceira geração, lá do A3, a gente tem duas bancadas, a de injeção direta e a de injeção indireta. Esse cara aqui, a gente só tem injeção direta, com os bicos no modelo 2.0 já muito próximos do seu limite volumétrico, né? E a diferença é que nesses outros motores, na BMW e na Audi, a gente tem bicos com solenoides comuns e esses caras são piezoelétricos. Na teoria, o piezoelétrico tem um controle, uma resposta muito melhor. Mas, também assim como qualquer pico de injeção direta, qualquer injetor de injeção direta, aqui ele está sujeito a falhas. Isso é normal em qualquer carro que tenha esse sistema. E por último, o sistema de pressurização aqui do ar, a refrigeração desse ar, é feito, em todos os casos, por um intercooler. As dimensões desse intercooler são ok. Não são um problema, mas também não são extraordinárias, que nem o da Audi. Então, aqui a gente percebe que entre os quatro cilindros, o da Audi está sempre um pouquinho à frente. Mas, ainda assim, é um motor bem robusto, a gente não tem grandes problemas aqui de manutenção. É uma plataforma boa para trabalhar e muito fácil de remapear também. Lembrando que a MG parte dessa plataforma para fazer os motores das versões 45, né? Então, o M270 vira o M133. E a MG, ela utiliza esse esqueleto para fazer o carro produzir lá os seus 400 cavalos. Para fazer isso, ela fez um upgrade ali dos internos desse motor, trabalha com versões forjadas, fez um upgrade no sistema de injeção, obviamente, a turbina, certo? E aí a gente tem aí os modelos 45 aqui de todas as A's. Classe A, GLA, CLA. É a mesma base desse motor. E também, esse motor tem na versão 1.6, que equipa lá os modelos 180 e 200. É o mesmo motor, certo? Mas trabalha com uma litragem menor e aí a gente também acaba tendo menos potência. Mas a plataforma é a mesma, a lógica de operação desses carros, inclusive os 45 são basicamente as mesmas. A gente só muda os componentes e assim o carro entrega diferentes faixas de potência, certo? Então, falando de potência, aqui a gente subiu o nosso kit de estágio 1. Vamos lá na frente, vamos falar desses resultados, porque existe, dá pra ganhar aqui nesses motores. Não são extraordinários, mas é bem sensível. Então vamos falar do carro lá na frente agora. Então a guerra desse segmento, nesses anos, é muito interessante. Porque a gente tem, por exemplo, o A3 com o melhor motor, o mais potente, que passa de 50 kg a força quando a gente remapeia, mas entrega tudo isso no eixo errado, no eixo dianteiro. Depois a gente tem a CLA 250, com o motor mais fraco, mas com a tração nas quatro rodas, ou seja, o carro que é mais capaz de entregar o maior número de torque possível. E por último a gente tem a série 1, a 125 com o motor N20, que não é nem o motor mais forte, mas é tração traseira. Então é uma guerra bem interessante. Então nos modelos 250, a Mercedes entrega declarados aí 211 cavalos e 35 kg a força. E a gente mede esses carros aqui no nosso dinamômetro 4x4, por volta de 32 kg a força e 155 cavalos de roda. Ok? As perdas aí estão no sistema de 4x4, pneus, transmissão, etc. Depois a gente vem nesse carro e sobe o nosso kit de estágio 1, simplesmente um filtro in box, o elemento filtrante fica lá dentro do... A gente substitui o filtro de ar original, a caixa é a mesma e a nossa programação de estágio 1. E a gente pula para 185 cv de roda e 36 kg a força de torque. Aqui a gente, como a turbina trabalha entregando bastante pressão em baixas rotações, a gente mantém nessa faixa de rotação a pressão controlada e a gente libera muito mais do motor na parte de médias e altas rotações. Ali o carro sustenta por volta de 5 kg a força de ganho. 5 kg a força são bem sensíveis no banco para um carro tração nas 4 e relativamente leve. Ok? Esses 185 cv feridos na roda são equivalentes aí por volta de 245 cv no motor. E também sem restrições em termos de combustível, que é uma calibração que a gente fez para gasolina comum. O cara vai botar qualquer gasolina e o carro vai funcionar sem restrições, perfeitamente. Ok? E aí no final, é bem curioso a guerra aí entre esses modelos. A CLA provavelmente vai ser numa saída parada de semáforo, o carro que vai andar na frente, não vai cantar pneu. Depois a gente tem a série 1 provavelmente avançando um pouquinho mais na frente. E no final, nas marchas mais longas, o A3 provavelmente vai engolir todo mundo. Bem curioso esse segmento aqui de 2.0, 4 cilindros, turbo dos alemães. A gente não tem nenhum favorito aqui, a gente programa todos os modelos. Ok? Então esse foi o nosso kit de estágio 1 aí para a plataforma 250, A250, GLA 250, CLA 250. Ok? Um motor não muito famoso no mercado, mas também a gente consegue explorar e ter aí uma margem de ganhos expressiva e sensível. Lembrando também que aqui a gente trabalha com manutenção e revisão de Mercedes todos os dias. Então, se você tiver alguma dúvida, vem procurar a gente. Não deixa aí, se você estiver no YouTube, de se inscrever no canal e ativar as notificações. E também deixa a sua curtida, se você aprender alguma coisa nova aí, em relação a Mercedes, por exemplo. Certo? Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard. Eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard.